Olá, meus amores, voltando pra falar que mais tarde tem Bafo de Anitta, Nego do Borel, Jojo Todinho e Baby Brasil, acho que é, um amigo da Anitta lá, Gominho, acho que é Gominho. É, então mais tarde vocês tem lá vídeos lá no YouTube do Bafafá. Gente, ó, enquanto o meu aparelho não fica pronto, que minha dentista viajou, ela me indicou nesse encaixezinho da falha que eu tenho, vocês vão ver no vídeo anterior, eu usar uma prótesezinha com dentinho de tipo porcelana, pra, tipo estética, pra não ficar aquela falha que me incomoda, que eu não gosto, por isso que eu tô resolvendo colocar o aparelho, aí até ela chegar, ela me indicou, me colocou essa, tipo um aparelhozinho removível, pra o dentinho ficar bonitinho na falhinha. Só que eu tô tentando me adaptar, viu, gente? É por questão de estética, não é dentadura, é só um dentinho de encaixe, aí tem um encaixezinho aqui, um encaixezinho ali, mas tá sendo complicado. Mas mais tarde tem vídeo da Anitta, Nego do Borel, Gominho e Jojo Todinho, a turma de puxa saco da Anitta. Vamos ver o que é que vai dar, gente? Beijo. Olha, fica de olho, viu? É só uma chamada.